O nosso boa noite! A partir de agora vamos dançar muito forró, aéreo dos teclados! Alô São Vicente, aqui no meu Pernambuco! Um abraço a vocês! Pra você, sou uma volada mais suzada em sua boca Sua decepção em forma de pessoa Alguém que você nunca imaginou amar É pra você, sou simplesmente o atraso em sua vida Um caminho sem volta, um beco sem saída Alguém que você nunca pensou encontrar Hélio dos teclados Mas não vê que eu te amo assim do meu jeito Insiste em checar apenas meus defeitos Não vê o que aguento só pra ficar com você Eu juntei todas as palavras e fiz uma lista Pilantra, safado, covado, egoísta É isso que eu escuto de você É pra você, sou uma palavra mais suzada em sua boca Sua decepção em forma de pessoa Alguém que você nunca imaginou amar Pra você, simplesmente o atraso em sua vida Dá um caminho de volta, um beco sem saída Alguém que você nunca pensou em amar Mas não vê que eu te amo assim do meu jeito Insiste em checar apenas meus defeitos Não vê o que eu aguento só pra ficar com você Eu juntei todas as palavras e fiz uma lista Pilantra, safado, covado, egoísta É isso que eu escuto de você É eu dos secados, vai Eu juntei todas as palavras e fiz uma lista Pilantra, safado, covado, egoísta É isso que eu escuto de você É eu dos secados, vai É eu dos secados, bora com a roda É pra você, sou uma palavra mais suzada em sua boca Sua decepção em forma de pessoa Alguém que você nunca imaginou amar É pra você, sou simplesmente o atraso em sua vida Um caminho de volta, um beco sem saída Mas não vê que eu te amo assim do meu jeito Insiste em checar apenas meus defeitos Não vê o que eu aguento só pra ficar com você É, é, eu juntei todas as palavras e fiz uma lista Pilantra, safado, covado, egoísta É isso que eu escuto de você Mas você não vê que eu te amo assim do meu jeito Insiste em checar apenas meus defeitos Não vê o que eu aguento só pra ficar com você É, é, eu juntei todas as palavras e fiz uma lista Pilantra, safado, covado, egoísta É isso que eu escuto de você Vai, vai Estrego dos séparos Diferente não, estranho Toda laguejada eu ganho Diferente não, estranho Tudo entre isso Hélio dos teclados Eu te sinto diferente não, estranho Toda laguejada eu ganho Diferente não, estranho Toda laguejada eu ganho Meu cavalo é estranho, meu sapé é estranho Minha bota é estranha, minha roupa é estranha Minha saída é estranha, minha carreira é estranha Minha puxada é estranha e um boi vai rolar Diferentão, estranho Toda uma queijada eu ganho Meu paredão é estranho O médio é estranho O grave é estranho De estourar O volume é estranho Minha morada é estranha Toda semana ela deixa eu parrear Diferentão, estranho Toda uma queijada eu ganho 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 O vaqueiro é estranho O meu carrão é estranho Minha vida é estranha Quem quiser pode olhar Mãe, os cavalos Que hoje tem uma queijada E eu vou pra ganhar Diferentão, estranho Diferentão, estranho Toda uma queijada eu ganho Diferentão, estranho Toda uma queijada eu ganho Era dos sacados Diferente não, estranho Toda vaquejada eu ganho 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 O meu cavalo é estranho Meu sapé é estranho Minha bota é estranha Minha roupa é estranha Minha saída é estranha Minha carreira é estranha Minha pulsada é estranha E o boi vai rolar Diferente não, estranho Toda vaquejada eu ganho Diferente não, estranho Tô na vaquedada, eu ganho Diferente não, estranho Tô na vaquedada, eu ganho Diferente não, tô na vaquedada, eu ganho Meu paredão é estranho, o médio é estranho O gado é estranho, deixa escorar O volume é estranho, minha namorada é estranha Todo final de semana ela deixa o parrear Tô na vaquedada, eu ganho Diferente não, estranho Tô na vaquedada, eu ganho Diferente não, estranho Tô na vaquedada, eu ganho O vaqued é estranho, o meu carro não é estranho Minha vida é estranha, quem quiser pode olhar Alô tratador, banha aí os cavalos E eu tenho a vaquedada e eu vou pra ganhar Tô na vaquedada, eu ganho Diferente não, estranho Tô na vaquedada, eu ganho Diferente não, estranho Tô na vaquedada, eu ganho Diferente não, estranho Tô na vaquedada, eu ganho DJ L, gravações, gravando L ao vivo Com nós Simbora 98025142, Hélio dos Teclados, Araruna, Paraíba Toda música tem uma história E essa não é diferente É só um recado O que eu tenho a ver com sua briga política? É isso, Hélio dos Teclados Hélio dos Teclados Você não pense que eu caí Que tentou me derrubar e me tirou o chão É bem verdade eu sofri Mas os fortes se levantam e empunham a mão Agora o jogo virou O teu erro motivou, mas forte eu levantava Na vida eu sempre fui assim Só cresci e levantei depois de apanhar Hoje o que eu sei fazer É levar a alegria para onde vou Quiseram já me derrubar Mas sou forte, mas sou forte, sou guerreiro e tenho o meu valor A poesia tá na minha mente A música tá no sangue e foi o que eu herdei Pode me tirar o direito de cantar Na sua terra não me apresentar Mas meu talento sempre eu terei Mas meu talento sempre eu terei Pode me tirar o direito de cantar Na sua terra não me apresentar Mas meu talento sempre eu terei Deixa eu cantar meu forró por aí Ganhar o fã do meu filho Olha eu não tô lhe pedindo É o povo quem quer E tá na minha veia de cantor É falar a verdade Eu volto na sua cidade Olha eu garanto que vou E tá na minha veia de cantor E tá na minha veia de cantor Ganhar o fã do meu filho Olha eu não tô lhe pedindo É o povo quem quer E tá na minha veia de cantor É falar a verdade Eu volto na sua cidade Olha eu garanto que vou É só que essa daí que sai Bora forró DJ Léo, gravações gravando L ao vivo Você não pensa que eu caí Porque tentou me derrubar E me tirou o chão É bem verdade eu sofri Mas os fortes se levantam E empunham a mão Agora o jogo virou O teu erro motivou Mais forte eu levantar Na vida eu sempre fui assim Só que assim levantei Depois de apanhar Hoje o que eu sei fazer É levar a alegria para onde vou Muitos quiseram já me derrubar Mas sou forte, sou guerreiro E tenho o meu valor A poesia tá na minha mente A música tá no sangue Foi o que eu herdei Pode me tirar o direito de cantar Na tua terra não me apresentar Mas meu talento sempre eu terei Mas meu talento sempre eu terei Deus se eu cantar meu forró por aí Ganhar o pão dos meus filhos Juro não tô lhe pedindo Eu juro que é o povo quem quer É o povo quem quer E tá na minha rei É de cantor Falar a verdade Eu volto da sua cidade Olha eu garanto que vou Olha eu garanto que vou Olha eu garanto que vou Deixa eu cantar meu forró por aí Ganhar o pão dos meus filhos Olha eu não tô lhe pedindo Eu juro que é o povo quem quer E tá na minha rei É de cantor Falar a verdade Eu volto na sua cidade Olha eu garanto que vou Salve o artista Salve o cantor nordestino L do Sacrado Quer saber se tem amigos? Basta dizer Tô sem dinheiro Isso é Hélio dos Teclados Hélio dos Teclados Eita chateada Quer saber como é a vida? Basta o bela estrada Só pra ver como é que é Quer saber como é o amor? Tente desvendar o coração de uma mulher Quer saber se tem amigos? Caia no castigo de dizer Tô sem dinheiro Aí nesse final de festa O amigo que festa É que chega primeiro Aí nesse final de festa O amigo que festa É que chega primeiro Se quer seguir adiante Pegue a vida e plante No melhor caminho Não ligue para o desamor E no cheiro das flores Também há espinho O vinho bom se faz na luta E quem melhor escuta Aprende a falar Os olhos mentem pra razão E a voz do coração Às vezes pode errar Os olhos mentem pra razão E a voz do coração Às vezes pode errar Eu quero a minha vida No compasso dessa dança Na esperança de um mundo melhorar Quero o meu forró Morando na literatura Desenhando a arquitetura Da cultura popular Eu quero a minha vida No compasso dessa dança Na esperança desse mundo melhorar Quero o meu forró Saindo de Ararulha Desenhando a arquitetura Da cultura popular Eita, sobe a DJ L. Travações Gravando L. ao vivo Com nós Quer saber como é a vida Bota o pé na estrada Pra saber como é que é Quer saber como é o amor Tente desvendar o coração De uma mulher Quer saber se tem amigos Caia no castigo De dizer tô sem dinheiro Aí nesse final de festa O amigo que presta É o que chega primeiro Aí nesse final de festa O amigo que presta É o que chega primeiro Se deve seguir adiante Pegue a vida e implante No melhor caminho Não ligue para os desamores No seio das flores Também há espinho O vinho não se faz na luta E quem melhor escuta Aprende a falar Os olhos mentem pra razão E a voz do coração Às vezes pode errar Os olhos mentem pra razão E a voz do coração Às vezes pode errar Eu quero a minha vida No compasso dessa dança Na esperança de um mundo melhorar Eu quero a meu forró Saindo de Araruna Desenho do artista Cura da cultura popular Eita! Eita! Choteado ali no secuário Quer saber se tem amigo É só dizer Você, Nia! Por coincidência Eu tô gravando meu CD De choque E meu compadre rico Me liga e diz Que tem uma nova música pra você Do meu amigo Carlinhos Leite Lá de livramento Do seu primo Carlinhos Leite E eu vou botar no meu repertório Hélio dos Saclados Hélio dos Teclados Os dedos de ouro do Nordeste Você mexeu com meu sentimento Fez de mim brinquedo Mas não quis brincar Me jogou fora todo aquele amor Que o tempo guardou Pra nós nos chamar Se eu soubesse que isso acontecia Juro não teria deixado você Tomar de conta do meu coração Me encher de paixão E me fazer sofrer Tomar de conta do meu coração Me encher de paixão E me fazer sofrer Mas veja agora o tempo já virou Você me procurando a gente reata Não sei se dou uma segunda chance Pra outro romance a gente começar Sua atitude a ser não foi legal Só me fizesse o mal Me encher-se de ilusão Agora venha procurar um beijo E diz que o seu desejo é ter meu coração Agora venha procurar um beijo E diz que o seu desejo é ter meu coração Sortear de qualidade E era dos reclados Alô, Carlinhos Leite Lá de livramento É o tom da música DJ Léo Travações Travando L ao vivo Você mexeu com meu sentimento Fez de mim brinquedo Mas não quis brincar E jogou fora todo aquele amor Que o tempo guardou Pra nós nos chamar Se eu soubesse que isso acontecia Eu juro não teria deixado você Tomar de conta do meu coração Me encher de paixão E me fazer sofrer Tomar de conta do meu coração Me encher de paixão E me fazer sofrer Agora venha procurar Você me procurou pra gente reatar Não sei se dou uma segunda chance Pra outro romance a gente começar Sua atitude a ser não foi legal Só me fizesse o mal Me encher-se de ilusão Agora venha procurar de um beijo E diz que o seu desejo é ter meu coração Agora venha procurar de um beijo E diz que o seu desejo é ter meu coração Bora, companheira Célio dos teclados Só sorteando pra você Infância simples É o nome da música Hélio dos teclados Cresci numa casa de fazenda Rodeada de alpendre, mato, casueiro Na época rádio, pipilheiro, i-bode Cartério, e-mail e cunheiro, chuveiro Eu quero que meus filhos tenham Uma infância simples como a minha Que a gente não tinha dinheiro Mas paz e liberdade tinha Cercado de amigos no campo Num campo livre de cercado E já que o passado não volta Eu volto à vida do passado Meus filhos têm que ver o arco-íris Contemplar a lua cheia e as plantas nascendo Em cada cor do sol me preocupo Vendo que na rua eles não tão vendo Eu quero que meus filhos cresçam Numa infância simples como a minha Que a gente não tinha dinheiro Mas paz e liberdade tinha Cercado de amigos no campo Num campo livre de cercado E já que o passado não volta Eu volto à vida do passado Cercado de amigos no campo É sério, sacado DJ L, gravações, gravando L ao vivo Vezinho, uma casa de fazenda rodeada de aveiro, mato, cajueiro Nato, pedra, whiteboard, carteiro, e-mail, mulher, o sorreiro Eu quero que meus filhos tenham uma infância simples como a minha Que a gente não tinha dinheiro, mas paz e liberdade tinha Cercado de amigos no campo, num campo livre de cercado E já que o passado não volta, eu volto a fita do passado Meus filhos tem que ver o arco-íris contemplar a lua cheia e as plantas nascendo Em cada poro só me preocupo, vendo que nas ruas eles não tão vendo Eu quero que meus filhos tenham uma infância simples como a minha Não tinha dinheiro, mas paz e liberdade tinha Cercado de amigos no campo, num campo livre de cercado E já que o passado não volta, eu volto a fita do passado Cercado de amigos no campo, num campo livre de cercado Vai balanda, tá louca, tô brincando Tá pedindo, se prepara, presta atenção Você aguenta, só te olhando, sei que cara até o chão Desce a rebola, gostoso, limpinho, me olhando, te pego de jeito Se eu te começar envasando contigo, é taca, taca, taca Desce a rebola, gostoso, limpinho, me olhando, te pego de jeito Se eu te começar envasando contigo, é taca, taca, taca Eu não vou mais parar, você vai aguentar Não vou mais parar, você vai aguentar Não vai balanda Tá pedindo, se prepara, presta atenção Você aguenta, só te olhando, sei que cara até o chão Desce a rebola, gostoso, limpinho, me olhando, te pego de jeito Se eu começar envasando contigo, é taca, taca, taca Desce a rebola, gostoso, limpinho, me olhando, te pego de jeito Se eu começar envasando contigo, é taca, taca, taca Agora, você vai aguentar Não vou mais parar Se dançar Hélio dos teclados DJ Léo, gravações, gravando Léo ao vivo Vamos mais Bora forrasar Vai balanda, você tá bom, tá comigo Tá pedindo, se prepara, vou dançar, presta atenção Você aguenta, tem que olhar, cara até o chão Desce a rebola, gostoso, limpinho, me olhando, te pego de jeito Se eu começar envasando contigo, é taca, taca, taca Você vai aguentar Uma as parada, me olhando, te pego de jeito Se eu começar Bora forrasar Chegando é sucesso Hélio dos teclados E mais sucesso chegando aí Só sei tocar o vivo, me enralamos dedos Minha sanfona falta por pra dançar O meu forró é sumingado, é balançado Não tenho medo pro meu teclado atrasar Operador de playback É o nome da música Tem muitos negros dando playback pra tocar Mas tocar que é bom Nada, irmão Aqui é nóis, aqui é o vivo E a sanfona como sempre Hélio dos teclados Só sei tocar o vivo E me enralamos dedos Minha sanfona bota o porro pra dançar O meu forró é sumingado, é balançado Não tenho medo pro meu teclado atrasar Só sei tocar o vivo E me enralamos dedos Minha sanfona bota o porro pra tocar O meu forró é sumingado, é balançado Não tenho medo pro meu teclado atrasar Hoje tem muitos negros desafinados Com os dedos no teclado e finge que tá a tocar Mas na verdade tá tocando é um playback Uma hora ele se esquece que o bicho vai atrasar Daí pra frente é uma cuna e é danada O povo já dá uma vaia pro doido pra dançar A mesma música voca no lado do começo Aceita o meu conselho, vai aprender a tocar Operador de playback, operador de playback Toque ao vivo senão o povo esquece Operador de playback Operador de playback Toque ao vivo senão o povo se esquece Operador de playback, operador de playback Vai tocar ao vivo senão o povo esquece Oh, sanfona minha choradeira é no sacado Vou fazer um playback dessa música pra vocês tocar, viu? Oi! Só fica parado quem quer DJ L, gravações gravando ele ao vivo Só aceito tocar ao vivo, me enralando os dedos Minha sanfona bota o porro pra cansar O meu forró é suingado, é balançado Não tenho medo do meu teclado travar Só aceito tocar ao vivo, me enralando os dedos Minha sanfona bota o porro pra cansar O meu forró é suingado, é balançado Não tenho medo do meu teclado travar Hoje eu dei muito nos cabos desafinados Com os dedos no teclado finge que tá a tocar Mas na verdade tá tocando é um playback Uma hora ele se esquece que o bicho vai travar Daí pra frente é uma agonia danada O povo já dá uma raia, tudo doido pra dançar A mesma música volta já lá do começo Aceitou meu conselho, vai aprender a tocar Operador de playback, operador de playback Toque ao vivo que o porro não merece Operador de playback, operando no playback Sai alguma coisa que preste Agora eu tenho um playback, operador de playback Vai tocar ao vivo que o porro não merece Operação de playback, operação de playback O porrozeiro só que é a coisa que preste Eita, safoninha de arruciclados É nóis, é nóis, é nóis, ouvi bem E é que nem feijão verde da linha Todo tempo é bom Todo homem gosta dos carinhos de mulher Todo homem gosta, todo homem quer Todo sem vergonha gosta de duas mulheres Todo homem gosta, todo homem quer Todo homem gosta, todo homem quer Todo sem vergonha Hélio dos Teclados DJ L, gravações, gravando Hélio ao vivo Ó, saconinha, senhoras e senhores L, gravações, gravando Hélio dos Teclados Pô, mamé, porra, barriga Porra, barriga, surta e manda lá E pra tu, pra tu, pra tu, pra tu, pra tu Raparigueiro, porra, barriga E no meu fã, eu tô com a dança Todo homem gosta, todo homem quer Todo homem gosta, todo homem gosta Todo homem gosta dos carinhos de mulher Todo homem gosta, todo homem quer, todo saragão e gosta de doar a mulher Todo homem gosta, todo homem quer, quem é que não gosta dos carinhas de mulher Todo mundo gosta, todo mundo quer, todo saragão e gosta de doar a mulher Bota o barro, bota o balané, o raparigueiro que vomita Todo mundo gosta, a mim não sabe, a minha só forma, bota o povo balançar Dança, 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 dança uma aleninha, isso é a dança da galiquinha E dança, 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 dança uma aleninha, o raparigueiro Bota o mamé, bota o barriga, sou firma da lago, sou bota a batarã Sou raparigueiro, bota o barriga, a minha só forma, bota o balançar Bota o lobo, bota o barriga, bota o barriga, bota o barriga, a minha só forma, bota o barriga, o balançar